Quando é que vais assumir o nosso relacionamento? Tens de ter calma, as coisas não podem ser assim. Isaura, o que vem a ser isto? Pensava que me amavas. E Gustavo, as minhas coisas mudaram. Ele é feio, mas tu és horrorosa. Mas nós vemos juntos e tudo, Isaura. Não podemos acabar assim. Por acaso até podemos. Aqui quem manda sou eu e quero-te fora da minha casa. Quem é que faz xixi, pai? És tu. Pois é, a menina faz xixi sentada. Mas tu não podes por fora de casa. Eu não tenho dinheiro. Não tenho emprego. O que é que eu faço da minha vida agora? Olha, vai ver que teu amigo vestia. Então vai vender o cu para o seu carne e dinheiro. Ah! You don't take me off for harm to me. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly Foi muito mal. A Isa ora pôs-me fora de casa e eu não sei o que é que ir fazer à minha vida. Posso ficar aqui uns dias. O que é que disseste? Esticula melhor. Ah, não sei. Ainda não sei. Eu vou amanhã. Vou provar emprego. E depois ver o que é que faço à minha vida. Vais dormir? Então até amanhã. Eu fico a dormir ali? É. Tá bom. Obrigado. É melhor para tudo. Aqui emprego. Aqui. Aqui. E uma casa gosta de bananas, eu gosto de ti. E uma casa gosta de bananas, eu gosto de ti. O que é que você quer? O que é que é? Eu vim era por causa da zona que estava lá fora, mas não diz para ver que é. Ahhhhhhh. É para isso? Você gosta de gelatos? Sim. E de bananas? Mais ou menos, mas não estou a perceber. Para quê? Bem, nós somos a empresa bonilha e filhos limitada e andamos à procura de pessoas, mulheres, homens ou qualquer coisa. Sim, sim, mais. Para fazer alguns shows, em festas privadas, em casa das pessoas, na galhofa, para as pessoas se divertirem. Isto parece fixe. Gosta? Isto está contratado. Só terem que assinar aqui e vestir esta roupa. Isto é para quê? Nada de especial. Estamos quase na época do carnaval. Isto é para amar a festa. Você não quer correr com nem nada? Não é preciso. Queremos em Jovens Dinâmicos. Pode ir. Deixe o seu contacto lá na entrada. Beijinhos. Muito obrigado. Até amanhã. Vai por Deus! Lima, arranjei emprego. Eu não sei o que é que era bem. Era qualquer coisa sobre os celulados, de bananas. Só que tinha de vestir isto. Também sei bem o que é. Parece de vestir. Ajuda os meus vestidos. Estou tão nervoso, irmão. Como é que eu estou? Não digas isso. Tchau. Olá! Recebeste a minha mensagem? Sim, recebi. Então pronto, é assim. Há de aparecer aqui um gajo qualquer. Tu vai pedir para entrar no carro ou qualquer coisa assim. E eu tenho que entrar. Sim, claro. Tu entras. E tu fazes o que ele te pedir. Mas só se ele tiver dinheiro. Mas isso é esquisito. Isto não era sobre os gelados e bananas. Fogo! Você está com problemas. Queres receber ou não? Desculpa. Pronto. Eu vou indo. Mas depois vim-me buscar. Mas se alguém te perguntar, tu és a Sheila. Percebeste? Pronto. Eu vou indo. Pronto. Oh não! Destripador! Uou! Tu és um gajo! Que nojo! Estás bem? Sim, sim. Obrigado. Se ninguém é isso. Então se estás bem, eu vou indo. Está bem? Espera, espera. Não vais. O meu patrão diz se aparecer aqui alguém para eu ir com ele. Olha, eu não estou a perceber a tua cena. Mas por mim está-se bem. Olha, vamos para a minha casa comer um pingo e beber umas bolachas. E também vais-me explicar porque é que estás a se investir. Está-se bem? Está-se bem. Está-se da mal. Oh patrão, eu estou aqui em casa de um senhor. O que é que eu faço agora? Agora faz o que ele quiser, mas não te esqueças de dinheiro! Está bem? Até logo. Olha, eu faço o que quiseres, mas tens é que me pagar. Olha uma coisa. O que é que andas a se investir? Isto é por causa do carnaval e do meu trabalho. Olha, eu acho que ainda não percebeses, mas eu acho que andas na prostituição. E eu? Achas mesmo? Espera aí que já vamos. Oh patrão, quando falou em gelados e bananas, estava-se a fazer aqui. Tu comê-las? Ou seja, o que for! Bota-me a seu trabalho, mas não te esqueças de dinheiro! Estás a fazer. Eu amo a prostituição. Não faz mal. Eu até gosto. Tu gostas? Gosto. Não faz mal. 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 Foi incrível a maneira que me possuíste. Maurício! Isaura! O que é que estás a fazer aqui? Estás assim vestindo. Oh, não interessa. Andei até a procura e percebi que ainda gostei de ti, Maurício. Sério, Isaura? Sim, eu amo-te mesmo. Mas eu já não amo, Isaura. Contei o grande amor da minha vida. E vais-me deixar o dia dos namorados? Por aquele gordo? Gordo. Mas com uma potência. Adeus, Isaura. Não vás embora. É ti que eu amo. Amo-te lá! Não virei!